Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 10 ações que estão baratas segundo o indicador fundamentalista P sobre B... P sobre B... Segundo o indicador fundamentalista P sobre VP pra você aí comprar em agosto. Cuidado, não é recomendação de compra. Comenta aqui embaixo comigo antes de mais nada. Você aí, qual ação que você tá de olho? Qual ação que você acha que tá barata? Para investir no mês de agosto. Certo, menino de ouro? Certo, roda o vídeo! Primeira ação é ela, a Vivo. Todo mundo conhece rede aí de telecomunicações que hoje está sendo cotada a R$ 40,88. Agora, algo importante de se saber são os indicadores fundamentalistas da Vivo. Coloca aí na tela. A empresa tem um PL de 15,15, ROIC de 6,34%, o ROE de 6,51%, entregou um bom dividend yield aí nos últimos 12 meses de 7,82% e está com PVP de 0,99%, indicando que está abaixo aí do valor patrimonial, porque tá abaixo de 1, o P sobre VP. E em nono lugar vem ela, a NEO Energia. Código na bolsa é a NEO E3, que hoje, na data de hoje, está sendo cotada a R$ 17,70, que faz aí geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. Agora sim, na tela, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da NEO Energia. PL de 5,63, ROIC de 9,84%, o ROE de 16,99%, pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 2,97% e também está com PVP em 0,96, abaixo de 1, indicando que está barata. Em oitavo lugar vem ela, a Cielo, e na data de hoje está sendo cotada a R$ 3,38, que todo mundo conhece, as maquininhas, né, Catochi? Cielo, que é conhecida agora sim, importantíssimo na tela, os indicadores fundamentalistas da Cielo. Empresa tem um PL de menos 22,11, o ROIC de menos 2,34%, o ROE de menos 4,35%, pagou nos últimos 12 meses dividend yield de 2,76% e o PVP de 0,96. Antes de falar a sétima empresa, faz o seguinte, dá o seu like no vídeo, por quê? Porque é de graça, né, Catochi? É de graça e você ajuda o nosso canal. Em sétimo lugar está a empresa Log, que na bolsa o código é Log3. Na data de hoje, a dica está sendo cotada a R$ 29,13. E agora sim na tela os indicadores fundamentalistas. PL de 12,79, ROIC de 5,97%, o ROE de 7,33% nos últimos 12 meses, pagou um dividend yield de 1,12% e está com PVP de 0,94. E aí vem em sexto lugar ela, a Eletrobras, que vem sendo muito falada. Código na bolsa tem aí ELE-T3. Na data de hoje, a ação está sendo cotada a R$ 41,99. A Eletrobras é a maior empresa do Brasil do setor elétrico. E agora sim, para estudar, presta atenção, indicadores fundamentalistas da Eletrobras. PL em 8,62, ROIC de 6,99%, o ROE de 10,49%, pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,54% e o seu PVP está em 0,90. E antes de falar, a empresa que está em quinto lugar, eu quero conversar com você aqui, você que me pergunta por onde eu invisto. E eu invisto pela Toro Investimentos. Pessoal, plataforma simples para quem está começando, não falha na ordem, porque eu vou lá e compro praticamente todos os dias. E, detalhe, taxa zero, taxa zero. Isso é muito importante, além de ter cashback nos fundos. O que é isso, Carol? Você investe em um fundo, investe em uma parte da taxa de administração, você recebe de volta em dinheiro na sua conta corrente. Detalhe, nós queremos que você comece a investir, mas não é amanhã, não é depois, sem preguiça e sem enrolação. Então, abriu a conta na Toro, 5 reais, abriu e ativou, investiu lá 5 reais, 10 reais, nós iremos dar de graça uma planilha de organização financeira do meu curso, para você organizar as suas finanças. Certo, menino de ouro? Eu não paro, até eu quero, hein? E antes de falar quinta empresa, não me enrola. Ah, vou começar a investir, vou ver como é que é, como é que funciona, hoje está acessível. Hoje, com 20 reais, Catochi, você investe na bolsa. Então, não me enrola, ok? Vai ser sócio e sócia de grandes empresas. Agora sim, depois do sermão, quinta empresa na tela é ela, a Sanepar, que é uma empresa de saneamento, líder aí, lá em Curitiba. Na data de hoje, as ações estão custando 3 reais e 96 centavos. Agora sim, os indicadores fundamentalistas da Sanepar. PL em 6,06, o ROIC de 10,58%, ROIC de 13,73%, pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,12% e está com um PVP de 0,83, bem abaixo de 1. Em quarto lugar vem ela, Copasa, código na bolsa, CSMG3. Na data de hoje, as ações estão sendo cotadas a 13 reais e 94 centavos. Copasa, que é uma empresa que presta serviços de saneamento na maior parte aí do estado de Minas Gerais. Agora sim, menino de ouro, indicadores fundamentalistas da Copasa. PL de 6,06, ROIC de 7,96%, ROIC de 9,83% E nos últimos 12 meses pagou um baita dividendo de 20,41%, está com um PVP de 0,80. E agora sim, no pódio, Catocha, em terceiro lugar vem quem? O Banco ABC. E na data de hoje, a ação do banco está sendo cotada a 14 reais e 85 centavos. Agora sim, na tela, indicadores fundamentalistas do Banco ABC. PL de 9,17, ROIC de 8,28%. Nos últimos 12 meses pagou um bom dividend yield de 6,30%. P sobre VP em 0,76, bem abaixo de 1, indicando que a ação está barata segundo o PVP. Em segundo lugar no pódio, com a medalha de prata, está quem? O grupo Pão de Açúcar, sigla na bolsa... Sigla na bolsa, sigla não, sigla... Sigla na bolsa, PECAR 3. E hoje a ação está sendo cotada a 34 reais e 18 centavos. Pão de Açúcar que todo mundo conhece, né, Catocha? É uma rede gigantesca. Gigantesca, é uma comprinha ali, uma comprinha que todo mundo conhece o símbolo do grupo Pão de Açúcar. Na tela, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas do grupo Pão de Açúcar. PL em 3,80, o ROIC de 7,96%. ROIC de 17,29%. Nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 6,36% e está com um PVP de 0,66. Antes de falar a primeira colocada, que está com a medalha de ouro aí, faz o seguinte, vem aqui no sininho, curte, mas se inscreve no canal para você ficar por dentro das novidades. Certo, meu menino de ouro? Tem que estar antenado, gente. Investimento é estudo. Agora sim, em primeiro lugar, é ele, é o Banco BMG. A ação hoje está sendo cotada a R$ 4,55. E agora sim, os indicadores fundamentalistas do Banco BMG. PL 8,66, o ROIC de 7,60%. Nos últimos 12 meses pagou dividend yield de 3,93% e o P sobre VP de apenas 0,66. Super abaixo aí do valor patrimonial. Agora comenta comigo que eu quero saber. Você aí conhecia essas empresas? Está de olho para investir aí no mês de agosto? Comenta aqui embaixo comigo. E, detalhe, Carol, não sei o que são os indicadores fundamentalistas. Você precisa saber, precisa estudar. Card aqui no vídeo, Catochinho, falando sobre os indicadores fundamentalistas. Corre lá, estuda e vem para o vídeo de novo. Certo, menino de ouro? Certo. Por hoje é só? Por hoje nós acabamos. Tem mais um detalhe, link aí. Clicou, link de abertura, está aí, da abertura na corretora Toro Investimentos. Por hoje é só, meu amor. Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.